E agora, gente, vamos falar dessa questão do vazamento do óleo no Nordeste, porque o bicho tá pegando. O bicho tá pegando não só pela contaminação, que é, assim, drástica. Já chegou a canoa quebrada no Ceará, já chegou aos mangues, o óleo. Os mangues são considerados berçários de muitos peixes, de muitos crustáceos. Já chegou aos recifes de coral, a gente sabe que o coral é um organismo super delicado e essencial pra vida marinha. E aquele óleo grosso que a gente tá vendo, imagina, grudou ali. Ou seja, desastre, desastre, desastre. O governo federal tá sendo super criticado, como a gente já comentou aqui na última segunda-feira, apesar de ser um acidente inédito, apesar de ser um acidente de proporções, estúpidas de tão enormes, o governo está sendo acusado de ter reagido tarde e de maneira ineficiente. além de reagir tarde, não reagiu com eficiência. Não resolveu o problema, não organizou, não viu pra onde ia levar o material recolhido, não se antecipou ao problema de chegar à praia. É uma situação muito complicada, de fato. Muito complicado também apontar culpados neste momento, nessa questão de evitar os estragos. Agora, o culpado mesmo até agora também não se sabe. Não se tem pista. Pista até eu acho que se tem. Porque eles viram os navios que passaram por aqui e tal, viram a maré mais ou menos de onde foi que isso teria sido acontecido, de onde teria partido, em que local do oceano teria partido esse óleo. mas é tudo estimativa. Da mesma forma que a origem do óleo, do material venezuelana, também parece que não é uma coisa decretada. A Petrobras falou que era. Universidades analisaram o óleo, falaram também que ele tem características do óleo venezuelano. Parece que é. Agora, já falamos isso na segunda-feira. Daí, a implicar que a Venezuela tem a ver com este vazamento, são outros 500. Porque poderia ser um óleo da Shell que alguém estava transportando, aconteceu algum acidente, vamos dizer, vazou óleo. E a Shell tem culpa disso? Não. Quem tem culpa? Quem deixou vazar. Quem deixou o acidente acontecer. Então, é o mesmo caso. Agora, o que a gente está vendo é uma insistência desleal da família Bolsonaro. Eduardo estava falando disso outro dia. Bolsonaro, presidente também. E do ministro do meio ambiente. O óleo venezuelano, não sei o quê. O óleo venezuelano, 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 venezuelano. Ele estava querendo fazer crer que a responsabilidade é da Venezuela. E ele não pode fazer isso. Porque ele não sabe. Ele não sabe. Tanto não sabe, que hoje mudou o discurso. E sabe quem que ele foi atacar? Outro inimigo, óbvio, do Ministério do Meio Ambiente, ou do ministro do meio ambiente, que é quem? O Greenpeace. A maior ONG ambiental do mundo. Que a gente sabe que o ministro não gosta. Não gosta de ONG, para começo de conversa. Que dirá do Greenpeace, que é uma ONG poderosa. O ministro veio dizer. Olha que coincidência. O navio Esperanza, que é um navio do Greenpeace, estava passando por aqui. Que pena, eu não peguei a foto. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Estava passando por aqui justamente quando houve esse vazamento. Olha que curioso. Disse o ministro. Quer ver? Está aqui, ó. Ah, já tem até a hashtag Greenpeace. Aqui, ó. Esse é o navio acusado, então, pelo... Aqui, ó. É o Esperanza. Que é o navio do Greenpeace. E ele fez esse tweet que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Insinuando. Está aqui o tweet do ministro, Ricardo Salles. Tem umas coincidências na vida, né? Parece que o navio do Greenpeace, ele que lançou a hashtag, estava justamente navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro, bem na época do derramamento de óleo venezuelano. De novo, óleo venezuelano. Faz questão. Toda vez ele vai falar óleo venezuelano. Para que que ele falou isso? Greenpeace já disse que vai processar. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu explicação. Ah, é, ministro? Cadê a prova disso? Qual o indício de que o Greenpeace teria feito alguma coisa assim? O Alcolumbre, presidente do Senado, que está agora presidente do país, no lugar do Mourão, porque o Bolsonaro está fora, o Mourão está fora, ficou o presidente do Senado. Pediu calma também, ele falou que não se pode acusar um outro país, no caso da Venezuela, que é preciso ter calma. Por quê? Porque isso é uma irresponsabilidade. Isso aqui é jogo sujo. É jogo sujo. É querer pôr a culpa para os outros, é querer pôr atenção nos outros, para ninguém ver que você está deixando de fazer o seu trabalho como você deveria. Você está procurando o culpado, ao invés de estar querendo resolver o problema aqui, que o bicho está pegando. Aí veio o Rodrigo Maia. Estamos esperando uma posição oficial do Ministério do Meio Ambiente. O que você está falando aí? Queremos uma posição oficial. Aí vem o Ricardo Salles respondendo. Presidente, o navio do Greenpeace confirma que navegou pela costa do Brasil na época do aparecimento do óleo venezuelano. E assim como seus membros em terra, não se prontificou a ajudar. O que é uma mentira. A gente já sabe também. Então, você ter ministro mentindo e ministro fazendo insinuações irresponsáveis, é muito grave. E aí, sabe o que vem dizer os especialistas, oceanógrafos e tal? Falou, isso é ridículo. Vocês estão vendo a quantidade de óleo que está chegando nas praias brasileiras? Esse navio não teria capacidade pra carregar tanto óleo. Querido, pra começar, não tem como um navio desse, amor, carregar essa quantidade de óleo, querido. Inventa outra. Seu irresponsável. Então, eu acho muito feio. Muito feio. Isso é desinformação. Isso é colocar minhoca na cabeça das pessoas quando não é verdade. Quando sabidamente não é verdade. Isso é muito feio. Isso é querer enganar as pessoas. É querer enganar as pessoas. E isso é inaceitável. Inaceitável. E aí, é isso é pensar no caso. Deixa eu ver... E aí, deixa eu ver...